Terminei de fazer essa carreira, agora eu vou cortar essa linha. Vou cortar essa linha porque agora não vamos mais fazer esse leque, você vai trabalhar a partir já desse primeiro abertura apenas os arcos e quando for encerrar cá do outro lado a mesma coisa, vai encerrar aqui nesse último ponto com o ponto baixo e daqui mesmo nós já vamos estar voltando então eu vou virar aqui vou colocar minha linha aqui e vou fazer aqui a laçadinha para fazer a base do ponto baixo e faço um ponto baixo. Agora uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ponto baixo. Essa parte você já conhece, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ponto baixo e vamos seguir assim até o último ponto. Tá ok? Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazendo. Quando chegar lá no final nós vamos fazer quatro correntinhas e vamos trabalhar arcos, ou trabalhar o leque sobre o leque, tá? Não vamos fazer o leque com ponto alto duplo, vamos fazer com ponto alto simples mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou acompanhar aqui até o final desse primeiro com vocês, um, dois, três, quatro, cinco. Para quem já entendeu o esquema pode pular o vídeo para a próxima linha, mas quem sente que precisa de orientação continue comigo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, como eu já falei para vocês, depois é só arrumar porque ele vai ficar assim mesmo no início, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Agora nós vamos para o leque, um, dois, três, quatro, laçada, leque sobre leque, opa, um, dois pontos, pontos, deixa eu tirar o nó aqui da minha linha, uma, duas correntinhas e um, dois pontos altos. Agora daqui para cá eu vou fazer seis, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco e vou seguir trabalhando no abacaxi central. Então aqui vai ficar dessa forma, tá? Vamos estar trabalhando só a partir daqui. Lá no último, quando você fizer esse abacaxi que abrimos aqui embaixo, você vai encerrar nesse último ponto e aí nós vamos voltar. Quando tiver no final eu retorno para vocês para dizer como é que vamos fazer isso. Vamos lá? Bom gente, cheguei aqui até o último, tá? Aqui ó, nós estamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete arcos. E agora eu vou ter que encerrar novamente porque eu vou recomeçar a partir aqui do terceiro arco. Eu não tenho como caminhar aqui, tá? Vai ficar estranho, então eu prefiro encerrar e começar aqui de novo. Eu sei que é muita linha para depois fazer acabamento, que é chato fazer acabamento de linha, mas é um mal necessário. Agora, eu vou vir aqui no terceiro, vou virar o trabalho. Vou pegar aqui no terceiro arco e vou prender a linha e vou fazer aquele mesmo trabalho. Vou puxar uma laçada e vou fazer um ponto baixo e a partir daqui eu vou começar. Quando eu estiver lá no último, para fazer o nosso último abacaxi lá no final, eu vou encerrar no terceiro também, tá? Assim como eu aqui iniciei no terceiro, tá vendo? Quando eu estiver aqui no outro lado, sobra dois para terminar, você vai parar e aí você já vai encerrar da mesma forma que nós fizemos na parte de cima. fazendo duas correntinhas de um ponto alto, porque dali mesmo você já volta, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Por enquanto aqui continua da mesma forma, tá? Chegando lá no leque, se você ver que quatro correntinhas está apertado, você vai fazer cinco correntinhas. E se aquelas seis correntinhas que estamos colocando aqui para o leque principal, ela tiver apertado, ela ficar querendo cofar o trabalho, coloque sete, tá? Vai depender da tensão do seu ponto. Então eu vou estar fazendo dessa forma aqui, indo até o final, leque sobre leque, ponto alto normal, eu vou ainda estar colocando aqui as minhas correntinhas, eu vou ver se três vai ser suficiente ou se eu coloco quatro, tá? Vou ver também, fazer a mesma coisa aqui. Se eu colocar seis e ficar querendo cofar, eu vou colocar sete, tá ok? Mas provavelmente seis vai estar normal. Então quando chegar lá no último, em vez de você fazer o arco normal, como iniciamos, você vai fazer só duas correntinhas de ponto alto e aqui desse meio, que você parar, você já volta fazendo diminuição, porque aí vamos estar diminuindo, porque ele vai estar seguindo de forma reta, tá? diminuições. Então eu vou terminar essa parte e já voltamos. Agora eu terminei, e terminei da forma que eu disse a vocês, duas correntinhas e um ponto alto, para daqui mesmo voltar, tá? Nós vamos estar sempre terminando dessa forma e voltando também dessa mesma maneira, tá? Você encerra, vira o trabalho e aí você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vai para o ponto baixo. Não precisa nem fazer o ponto baixo, tá? Você vai direto. Lá no final você vai encerrar da mesma forma que encerrou aqui e para a próxima carreira sobe igual. Nós vamos estar fazendo assim e ele vai estar reduzindo aqui esses da lateral, tá? ele tem que reduzir e reduzir de forma uniforme, tá? E o centro você vai continuar também reduzindo até que sobre apenas um arco no abacaxi central, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco. O trabalho, deixa eu explicar logo, porque você continua sozinha, tá? Esse trabalho aqui ele continua igual, tá? De pontos altos simples. Eu ainda estou trabalhando aqui com quatro correntinhas esse e o próximo provavelmente eu vou fazer cinco, tá? E você também vai fazer de acordo com a tensão do seu ponto. Se quatro ainda estiver bom, continue com quatro. Se quatro estiver puxando ponto, faça cinco. A mesma coisa aqui. Aqui agora estou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E eu vou manter essa quantidade, tá? Eu não vou aumentar não. Vou manter essa quantidade. E vou estar diminuindo aqui nesse centro. Eu vou continuar a fazer o trabalho. Você também vai fazendo sozinha, porque isso aqui é bobeirinha. Você já sabe fazer, entendeu? Então não precisa estar mastigando novamente, né? Até pra gente adiantar um pouquinho mais o vídeo que tá ficando muito, muito, extremamente longo. E eu volto quando tiver apenas um arco sobrando. Quando terminar a última carreira que tenha apenas um arco no abacaxi, eu retorno. Porque depois dessa carreira que tem um arco, ainda faremos mais umas três carreiras. Então eu vou voltar quando terminarmos essa carreira de um arco no abacaxi central. Ok? Vamos lá? Agora estamos indo para as carreiras finais da nossa frente. E quando terminar é só repetir tudo para as costas, igualzinho. Vamos voltar daqui. Eu já estou aqui com apenas um no centro. Nós vamos trabalhar aqui normalmente, tá? Até aqui. Eu vou fazer e aí eu retorno desse ponto com vocês. Vamos lá? Muito bem. Eu fiz normalmente, como estávamos trabalhando, até os nossos leques, tá? Agora aqui, que só tem um arco, você vai fazer nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai vir aqui no meio do arco e vai fazer um ponto baixo. Mais nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E eu vou fazer aqui leque sobre leque. Tá bom? Então, aqui para essa carreira dessa forma, você vai terminar o outro abacaxi da mesma forma como nós estávamos fazendo, ele de forma decrescente, tá? Você vai continuar. E aí, eu volto para a próxima carreira. Vamos lá? Para adiantar, eu já fiz o lado do abacaxi que continua igual, tá? Não está mudando nada. Então, eu já fiz o abacaxi lateral. E agora vamos para o meio, que é o único lugar que está mudando agora, é no abacaxi central. Você vai fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí, vai vir aqui nessas nove e vai fazer um ponto baixo. Vai fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem para o outro lado e faz outro ponto baixo. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E chegamos aqui e fazemos outro leque. O resto segue igual, início e final. Para a próxima carreira, eu vou também estar iniciando o lateral, tá bom? Porque continua igual, início e final. E eu vou apenas trabalhar com vocês esse meio, que vai ser a última carreira da frente. Vamos lá, então? Finalmente chegamos à última carreira. E aqui, para essa última carreira, nós vamos fazer alguns arcos de cinco, tá? Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E eu venho aqui nesse primeiro sete, de sete e faço dois pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui nesse e faço mais dois pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Venho para o de cá e faço dois pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas e leque sobre leque. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Você vai terminar de fazer aqui os últimos arcos. Você vai poder terminar aqui com o ponto baixíssimo e encerrar, cortar a linha e encerrar a carreira, tá? Porque quando terminar essa, a parte da frente vai estar encerrada. Acabou. É só isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui depois, lá só faz o acabamento em pontos baixos. Depois que une as laterais e faz a manga, é que você vai vir fazer o acabamento. E aí vai fazer o acabamento em volta de toda a peça, de toda a roda da saia da nossa saída de praia em pontos baixos. Esse é o único acabamento que tinha lá na imagem, tá? Então eu vou terminar aqui, vou cortar minha linha e vou fazer o mesmo processo pras costas. Igualzinho, gente. Você vai fazer outro desse. E aí depois nós vamos costurar. Que você tanto pode, vai poder costurar com agulha de crochê, como você pode colocar também numa agulha de costura. Porque a gente vai ter que unir um lado o outro e costurar ponto por ponto. Que é como foi costurado a peça original. Então nós estamos seguindo a receita. Talvez não fique exatamente igual porque eu estou fazendo no olhômetro sem nenhum tipo de gráfico. Apenas com a descrição que eu fiz contando carreira, contando ponto. Mas estamos indo. Está ficando bonito. Eu estou gostando. E aí eu volto com vocês quando tiver as costas prontas para nós fazermos a união. Vamos agilizar a nossa peça. E aí vamos depois fazer as mangas. Vamos lá? Muito bem, meninas. Eu terminei de fazer. Fiz frente e verso. E virei o que eu quero que seja frente, tá? Aqui está como se estivesse do avesso. A parte que eu escolhi para ser a parte avessa. Então é nessa parte aqui que eu vou costurar agora. Eu coloquei aqui, ó. Todo certinho. Está vendo? Fui colocando aqui, ó. Para ficar certinho. Porque nós vamos costurar aqui toda essa lateral. Tá bom? A começar daqui, ó. Aqui não, porque aqui é a cava do vestido. Ou seja, ficou um vestido. Eu vou falando. Porque eu creio que seja o tamanho, a espessura da linha e da agulha. Entendeu? Como na peça não diz com que linha foi trabalhada, com que agulha foi trabalhada. Eu presumi que fosse com a Charme e a agulha número 3. Porém, ao fazer a mesma quantidade de pontos e a mesma quantidade de carreiras. carreiras. O meu virou um vestido. Tá? Vou mostrar aqui. Ficou do tamanho de um vestido. E não de uma blusa. E tem a mesma quantidade de carreiras. A mesma quantidade de pontos. Tudo igual. Mas... Ficou dessa forma. Enfim. Mas... Eu gostei desse jeito também. E eu decidi, inclusive, que eu vou fazer um vestido para mim. Não vai ser mais nem uma saída de praia para mim. Mas eu vou continuar ensinando para vocês como se fosse uma saída de praia. Tá bom? E... Agora nós vamos costurar toda a lateral. Se eu tivesse feito... Alguém pode perguntar. Ah! Mas se você tivesse feito com linha mais fina, agulha menor. Se eu tivesse feito com a Anne, com agulha 1.75, ele teria ficado apertado para mim. Porque ficou o tamanho exato. Eu visto o tamanho 38, gente. Então ele ficou o tamanho 38. Exato, exato, exato. Sem tirar nem pôr. Um pouquinho menos e ia ficar apertado para mim. Então... É esse tamanho mesmo. Eu vou começar costurando aqui. Pela lateral. Eu vou unir essa lateral aqui. E você pode unir tanto com a agulha de costura. Como você pode fazer isso? Com a agulha de crochê. Fazendo ponto mínimo. Aqui eu estou fazendo um nozinho para iniciar. Para prender. E agora eu vou fazer ó. Pontinho por pontinho. Vai ser um trabalho bem longo. Você não precisa, eu não vou fazer junto com você. Você não precisa ficar aqui parado fazendo junto comigo. Tá? Eu só estou mostrando apenas para ver como é que eu vou trabalhar. Porque aqui ó. Agora é ponto por ponto. Pegando as duas alças de dentro do ponto. Tá? Eu estou pegando as alças de dentro. Ó. Eu vou colocando aqui. Tá vendo? A correntinha junta. E eu pego as duas alcinhas de dentro. E aí eu costuro ela. E aí pelo caminho você vai dando um nozinho. Se você estiver fazendo assim como eu. Pelo caminho depois você vai passando a linha. E já vai fechando. Que é para ficar mais firme. E vai ficar mais seguro. Você tem que fazer esse trabalho. Ponto por ponto. Até que feche toda a lateral da sua peça. Se você se sente mais a vontade para fazer esse trabalho. Com a agulha de crochê. Fique à vontade. É só fazer ponto mínimo. Tá bom? Já enrolei a linha aqui. E aí ele vai fechando. Tá vendo? Ele vai ter que ficar todo fechadinho assim ó. Pontinho por pontinho. Por isso que é importante você ajeitar bem aqui a lateral. Para poder fazer. Então eu vou fazer esse trabalho. Que vai ser bem lento. Bem longo. E vou fechar os dois lados. E quando os dois lados estiverem prontos. Aí então nós voltamos para eu passar a explicação aqui. Da parte de cima. Da nossa peça. Tá? Vamos lá? Muito bem meus amores. Está todo costurado. E está no manequim. Vejam o tamanho que ficou. Aqui a saia. A costura lateral como fica. Tá vendo? Ponto a ponto costurada a mão. Aqui a cava. Aí aqui vem o meu problema agora. Que eu vou compartilhar com vocês. Que colocando a manga aqui direto. Tá vendo? Ficou a cava certinho. E eu moldei em mim também. Ficou a altura certinha da cava do braço. Se eu fizer a manga que está na imagem. Que é feita aqui. Nesse da lateral. Tá? Até o outro lado. Em arcos. Vai ficar com a cava muito grande para mim. Pelo menos para mim. Eu não vou poder fazer. Eu vou explicar para vocês como fazer. Quem quiser fazer. Ok? Agora no meu modelo. Eu vou ter que fazer a união aqui. E fazer um acabamento aqui. Tá? Porque senão vai ficar uma cava muito grande. Ele ficou perfeito. Tá vendo? A cava aqui está perfeita. Está tudo certo aqui. Eu já fiz todos os acabamentos de linha. A única coisa que está faltando fechar agora. É aqui em cima. E até aqui ó. Porque ó. Na verdade. Ele fica um pouco mais embaixo. Se for feito a alça né. Em arcos. Ele vai descer. O decote vai vir aqui ó. Só que se eu fizer isso. Eu aumento muito aqui. E eu não quero uma cava muito grande aqui. Se você vai utilizar como saída de praia. Você pode fazer a alça. Porque ele vai descer. Vai abrir aqui o lado. Tá bom? Vai ficar bem maior. E vai ficar ótimo. Porque você vai estar usando com biquíni. Tranquilo. Agora assim. Como eu. Você vai fazer. Pra. Pra sair. Pra usar em festa e tal. Pra dar um passeio no shopping. Sei lá. Então. É melhor que fique dessa forma. Porque se não. Vai ficar aparecendo demais. Aqui a lateral. Aparecendo sutiã. Aparecendo o forro. Que você vai estar usando. Não vai ficar legal. Entenderam? Então. Para mim. Como eu vou usar com forro. Pra sair. Eu terei que. Deixar dessa forma. Pra quem vai usar como saída de praia. Vai fazer a lateral com os arcos. Ela vai descer. E o decote vai abaixar. O decote vai vir aqui pra baixo. Tá legal? Vai ficar com decote maior. Mas eu amei dessa forma. E. Vamos fazer agora. Essa parte. E os acabamentos. Ok? Vamos lá? Muito bem. Então. Para quem quer. Uma manga tipo ciganinha. E quem vai trabalhar com linha mais fina. Eu vou ensinar. Mostrar como fazer a alça. Para mim. Eu vou simplesmente fechar aqui. Costurar da mesma forma que eu costurei a lateral. Esse primeiro leque. Das costas e da frente. De um lado e do outro. Vou fechar. E depois vou fazer acabamento. Mas para quem não quer esse modelo. Que fique tipo ciganinha. Com ombro. Tipo assim. Ombro a ombro. É. Nós vamos agora. Mostrar. Eu vou fazer as correntinhas. Com pouca quantidade. Porque eu estou achando. Que a peça já ficou. Muito grande. Para fazer um. Uma manga grande. Tá. Se é que vocês me entendem. Vai ficar muito caído. Vai ficar muito folgado. Vai descer muito. E não vai ficar bonito. No corpo. Foi isso que eu achei. Talvez. Se. Fosse. Uma linha mais fina. Com essa mesma agulha. Porque se for. Eu tentei fazer com a Anne. E a 1,75. E ficou muito pequeno. Eu achei. Para mim. Que estava ficando muito pequeno. Chegou o tamanho. Já de dividir. Frente e costas. Ou. A parte de cima. Da parte de baixo. E não estava. Nem perto da minha cintura. Então ia ficar muito pequeno. Então resolvi fazer. Com. A Charme. E a 1,75. No. Primeiro ponto. Do leque. Aqui de cima. Você vai prender a sua linha. E você vai trabalhar. Agora. É. Dez correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E eu vou prender aqui. Do outro lado. Do outro lado. Vai ficar dessa forma. E a nossa manga. Agora. Será trabalhada. Deixa eu virar. Nesse sentido aqui. De cima. Para baixo. Tá bom? De um lado a outro. De cima. Para baixo. Então. Eu vou trabalhar. Agora. Com a peça virada. De cabeça. Para baixo. Dessa forma. Tá? Então. Já prendi a linha. E agora. Eu tenho que. Iniciar. Os arcos. Para isso. Eu vou subir. aqui. Até. Essa lateral. Do leque. De baixo. Eu vou. Caminhar. Aqui. Com pontos. Baixíssimos. Até. Chegar. Aqui. Em cima. Aqui. Nesse. Primeiro. Ponto. Terminei. Isso. Eu vou. Virar. Porque. Eu vou. trabalhar. Tá? Eu vou. Trabalhar. Aqui. Até. O final. Chegando. De novo. Caminhar. Até. O leque. De baixo. E vamos. Iniciar. A próxima carreira. Vamos. Fazer. Arcos. Menores. Agora. Para ele. Ficar. Tão. Folgado. A manga. Tem que ficar. Mais. Justinha. Então. Trabalhando. Três. Correntinhas. Fiz. Três. Correntinhas. Aqui. Segundo. Eu. Faço. Um. Duas. Três. Correntinhas. Aqui. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. E aqui. De novo. Um. Dois. Três. E aqui. E eu faço um ponto baixo. Um. Dois. Um. Três. Um. Dois. E vou pegar aqui nessa lateral e vou fazer um ponto baixíssimo. e vou subir aqui até o próximo. Um. Deixe introduzir aqui. Caminhando com baixíssimo até o primeiro ponto do leque de baixo. Aí eu viro o trabalho e vou fazer 3 correntinhas e vou fazer um ponto baixo aqui no primeiro arco. 1, 2, 3, ponto baixo no próximo arco. 1, 2, 3, ponto baixo no próximo arco. 1, 2, 3, ponto baixo no próximo arco. 1, 2, porque agora é menor o espaço e eu faço aqui o ponto baixíssimo e eu já caminho aqui pra cima pra irmos pra nossa próxima carreira. Viro o trabalho. Que agora tá pelo avesso. Às vezes a gente vai tá pelo direito, às vezes a gente vai tá trabalhando pelo avesso, tá? Porque é carreira de ida e volta. E vou fazer de novo aqui. 1, 2, 3. Venho aqui no primeiro e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, ponto baixo no próximo ponto. 1, 2, 3, ponto baixo no próximo ponto. 1, 2, 3, ponto baixo no próximo ponto. 1, 2, 3, ponto baixo no próximo ponto, 1, 2 e eu faço ponto baixíssimo no ponto da lateral do leque e subo para o próximo, aqui, para a próxima lateral e aqui na próxima lateral eu viro o meu trabalho, agora estamos trabalhando pelo direito 1, 2, 3, ponto baixo no próximo, 1, 2, 3 e eu vou seguir dessa forma até o final, 1, 2, 3, até eu ficar com a largura que eu desejar, quem quiser que fique uma alça fina vai parar aqui, quem quiser uma alça maior, trabalhe um pouco mais, tá bom, sempre assim, início e final e aí caminha para a próxima, vamos dar uma olhada como está ficando, aqui a cava e aqui a minha alcinha, tá vendo, aqui você vai deixar com o tamanho que você quiser e ele vai dando uma abertura, vai abrir um pouquinho aqui na lateral, porque você está acrescentando ponto no início e no final, então ele vai estar abrindo, eu vou, aqui temos já 1, 2, 3, 4, eu vou trabalhar mais 5 carreiras e aí eu retorno com vocês, muito bem meninas, eu vim mostrar aqui no manequim para vocês como está, ele pode descer aqui mais um pouquinho, que ele vai ficar ombro a ombro normalmente, ele fica com o espaçamento menor dos arcos e aqui na lateral eu achei que não desceu demais, desceu um pouco, tá, ficou uma cava boa agora, né, que antes a cava ficava aqui assim, olha a diferença, mas para quem vai utilizar como saída de praia está perfeito, aqui eu só coloquei as cor de 10 correntinhas para poder segurar aqui no manequim e aqui só tem 9 carreiras, para ele descer mais, ficar mais fechado, você trabalha mais 2 ou 3, tá, ou seja, mais umas 3 carreiras, 3 a 4 no máximo, ele vai descer mais aqui, vai ficar mais fechadinho, vai ficar mais larguinho sobre o ombro e pode ficar melhor, né, então é dessa forma, manga bem simples, tá vendo, ela é bem fácil, agora para mim realmente eu vou utilizar da outra forma por causa da cava da peça, tá, eu vou utilizar ele assim, eu não vou fazer essa manguinha para mim, essa manguinha é para vocês, para quem quiser fazer a manguinha para ficar ombro a ombro, vai ficar dessa forma, tá legal, vai ficar assim, e você vai trabalhar um pouco mais, ele vai ficar mais largo, vai ficar mais bonito, ficando mais largo, ok, então muito bem, espero que vocês tenham entendido, e para quem quer aumentar tamanho, tenho recebido muitas perguntas sobre para fazer tamanho maior, para fazer tamanho maior, eu creio que você não precisa mexer aqui em cima não, você só vai mexer aqui do lado, aqui quando nós estamos fazendo, que faz aqui só 5 carreiras, né, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, então em vez de você fechar nesses 5 e já fazer só a parte de cima, você vai trabalhar mais umas 3 carreiras, digamos assim, tá, você vai trabalhar mais umas 2 ou 3 e aí coloca sobre seu corpo e vê se ele está chegando à cintura, ele não tem que passar para o outro lado, tem que chegar na lateral da cintura, chegou na lateral da cintura de um lado e do outro, o tamanho está perfeito para você, você pode fazer, começar então a partir daí a seguir a descrição que eu dou para poder fazer essa lateral de quantidade, aí vai ser igual, tá, você só vai trabalhar algumas carreiras a mais do que eu trabalhei, tudo bem, então é isso, espero que vocês tenham entendido, e agora eu vou passar a explicação de como vamos fazer o acabamento da barra, ok? vamos lá então? muito bem, eu já voltei a minha manga para o que eu quero, que é só unido aqui nessas partes, nesse último leque, por causa da altura que eu quero a cava e do que eu pretendo usar, eu não pretendo usar como saída de praia não, mas para quem vai usar como saída de praia pode fazer aquela manguinha que fica linda, show, um luxo, é porque ela vai ficar com abertura maior no braço e aí iria ficar aparecendo o forro, então por isso que eu não vou fazê-la, eu vou ter que fazer um outro acabamento para poder esconder isso aqui, né, ficou desse jeito, se não fica mal acabado, fica parecendo que a pessoa estava com preguiça, mas o acabamento básico dela, depois que você termina a sua manga, você não precisa mais se preocupar aqui com a cava, tá? ela vai ficar desse jeito, você vai trabalhar até aqui o último ou penúltimo, então já é o próprio acabamento da manga, agora, tanto na parte da gola, quanto na barra do vestido, você vai trabalhar apenas pontos baixos, vai circular com uma carreira de pontos baixos, é esse o acabamento dela, então eu vou pegar aqui, vou aproveitar e vou pegar aqui uma dessas laterais, vou colocar aqui em cima, perto da lateral, ou do encontro, vou prender a minha linha, faço mais uma correntinha e vou trabalhar pontos baixos, apenas isso, trabalhar de forma que ele não crie babado, tá? Ele só tem que ficar bonitinho, estruturadinho aqui em cima, então aqui eu vou fazer três, você vai vendo mais ou menos o espaço que tem, e aí você vai trabalhando, aqui eu fiz um, tá dando pra ver bem, aqui vou fazer nessa lateral, vou pegando dois para poder ficar mais firme, aqui nesse ponto, e agora aqui na correntinha lateral, um, dois, três, um ponto sobre o ponto aqui, outro sobre o outro ponto, aqui eu vou trabalhar apenas um e vou passar para o próximo ponto, próximo ponto, e agora aqui eu vou ter que trabalhar mais uma quantidade maior, ou você pode fazer dessa forma, ou você pode aqui direto, ó, e fazer correntinha por correntinha, tá? Vamos fazer dessa forma, do que você ficar adivinhando quantidade, quanto será que colocou, quanto será que não colocou, enfim, assim, não tem mistério, nessas aqui de cima, dá pra fazer isso, ó, você trabalhou correntinha por correntinha, onde tiver o ponto baixo, eu faço outro ponto baixo, aí aqui novamente eu continuo, correntinha por correntinha, E aqui, onde tiver ponto baixo, eu faço outro ponto baixo, e ele vai ficar assim, ó, mais larguinho, tá? Você vai fazer isso, toda a sua parte de cima, terminou, você vai vir aqui, fazer um ponto baixíssimo para unir, vai cortar, arrematar a sua linha, vai fazer o mesmo trabalho na parte da saia, a mesma coisa, tá? E aí, terminou, partiu pro abraço, vamos pra praia, vamos desfilar a peça por aí, e vai tá pronto, tá legal? Eu vou terminar o meu, e a minha saia, eu vou terminar de forma diferente, talvez eu tenha que fazer isso em um outro vídeo separado, porque como eu vou usar como vestido, eu vou deixar também essa opção pra vocês, com uma barra diferente, com um pouco de babado, pra quando andar, ficar balançando, acho muito legal, e, então vou fazer, mas aí fica para um próximo vídeo, pra esse vídeo, vamos terminar aqui, nessa instrução, de fazer o ponto baixo, em toda a cava do vestido, aqui em cima, e embaixo na saia, você vai trabalhar da mesma forma, ó, vindo aqui, trabalhando em cima das correntinhas, tá bom? Então, por enquanto, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e eu encontro com vocês no próximo vídeo, pra fazermos uma saia bem legal pra esse vestido, um babadinho bem legal pra ele, tá legal? Pra quem quiser fazer vestidinho, então, até a próxima aula, tchau, tchau! Tchau, tchau!